Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Gato Preto falou pela primeira vez O que é que ele acha de DJ Guga lançar música Depende em seu ritmo Como vocês sabem, a música está fazendo um grande sucesso em sua voz Na voz de Wesley Safadão e Zé Felipe Mas antes de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como vocês sabem, Bonde do Gato Preto está fazendo um grande sucesso Dentro da música nordestina desde ali do final de 2018 E sem sombras de dúvidas, ele é um dos cantores mais tocados dentro da arrochadeira O que acontece é que o ritmo que Bonde do Gato Preto canta foi criado pelo rei do faroeste Entre os anos de 2018 para 2019 Isso não está saindo de mim E sim do próprio Gato Preto que ele já foi em alguns podcasts e falou isso Isso é muito interessante e muito bom de nós virmos isso Até porque ele está levando o gênero aí a diversos lugares E nesse último final de semana, mais precisamente nessa última sexta-feira DJ Guga lançou a música Depende, que é um feat entre ele, Wesley Safadão e Zé Felipe Porém, essa música já tinha sido lançada há um mês atrás somente com DJ Guga Onde na atualidade ela já está batendo mais de 11 milhões de visualizações Ou seja, ela é um verdadeiro hit Algumas pessoas já estão falando que ela vai ser um dos grandes sucessos desse verão E olha lá se ela não for a música do carnaval Esse ano aí devido a pandemia do Covid-19 Estão cancelando o carnaval Mas alguns sites, blogs aí vão querer eleger alguma música Para ser a música do carnaval Mas se for aí, vocês acham que a música Depende Pode se tornar um dos hits aí do carnaval? Sim ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários Aqui em São Paulo, por exemplo Até estava conversando com um amigo meu Que eu nunca vi algo desse tipo A música em menos de 3 dias de lançamento Já estava sendo uma das mais tocadas aqui Onde eu moro Praticamente toda hora estava passando o carro de som E como eu falei para vocês no vídeo que eu trouxe Horas antes de Wesley Safadão, DJ Google e Zé Felipe lançar a música Que a música era no ritmo sim de bonde do Gato Preto Algumas pessoas começaram a me criticar E por incrível que pareça Duas horas depois deram direitos autorais no vídeo que eu trouxe E aí eu tive que retirar do ar Ou seja, parece que alguém não gostou das coisas que eu falei Mas isso não interessa E assim rapaziada, eu não falei nada demais Que não precisa você ser crítico de música Não precisa você entender nada de música Para você perceber que a música é sim no mesmo ritmo do bonde do Gato Preto E recentemente no último sábado o cantor foi lá no canal O Bugi do Cavaco, ele criou um podcast Vou deixar o link aqui na descrição do episódio completo Para vocês irem lá e assistirem E aí eu fiz essa pergunta a Bugi para ele ir lá E perguntar a bonde do Gato Preto O que é que ele achava da música Depende, DJ Google Em seu ritmo E ele acabou respondendo Que eu vou mostrar aqui um trechinho para vocês dar um observado E tirar suas próprias conclusões E posteriormente nós vamos falar mais um pouco sobre isso Aqui também para Emerson e Esley Emerson e Esley É Esley Esse cara é top Ele posta no YouTube Convida ele para vir para cá Vou convidar a galera Vou juntar essa galera também para vir para cá Ele me convidou para ir para São Paulo também fazer uma entrevista Eu gosto demais Os conteúdos do cara é bom Ele é de São Paulo, é? Ele é da... Eu creio eu que ele é da Bahia Mas ele está morando em São Paulo Emerson e Esley Esse cara é foda Os conteúdos dele é topado O bicho posta um monte de coisa massa Topado de verdade Você é porque querendo ou não Quando o cara é sozinho Mas é muita coisa para pensar É complicado Mas ele está sempre alimentando o conteúdo Vem um carinha aqui Ligeirinho nos conteúdos dele Valeu Emerson Parabéns aí para você Muito obrigado aí pela força Tamo junto viu Moral homem viu Então ele pediu para falar aqui Ele pediu para falar ontem Ele pediu para falar hoje Você está ligado aí Com o DJ Google Lançou uma música agora com Safadão Ele fez até um... Usou sua batida aí Você está ligado né Ele copiou na tora A batida do Bando do Gato Preto Mas valeu o DJ Google né É valeu o DJ Google Está dando embope para a batida Do Bando do Gato Preto aí Tamo junto Se quiser aparecer aqui um dia É lançar uma música Já que fez a batida Se inspirou Ela lançar uma com a gente também É se junta e vem fazer Com o Gato Preto Porque custa uma vez Ele vai dar certo Emerson isso Foi até um vídeo também né Foi eu vi ontem Eu vi o vídeo ele falando Por isso que hoje ele pediu para falar né Eu fico até feliz né Um cara que o DJ Google Já é renomado já na música né Tem moral viu Tem moral Na batida do Gato Fiquei feliz demais Tem moral demais Mas come uma coxinha aí Pois é rapaziada Como vocês viram ali Bonde do Gato Preto Reforçando aquilo Que eu já tinha falado No vídeo anterior Que sim A música é no seu ritmo Mas como vocês viram também Ele falando que achou Muito interessante Da parte ali de DJ Google Lançar música É em seu ritmo Porque querendo ou não DJ Google é um dos maiores artistas Aí desse intermediário de funk A Rocha É Piseiro Ele sempre está misturando O ritmo de São Paulo Com o ritmo do Nordeste E aí o que é que vocês acharam Da fala de Bonde do Gato Preto Vocês acham Que o ritmo da música De DJ Google É o mesmo ritmo Do de Gato Preto Sim ou não Deixa aqui embaixo Nos comentários Eu mesmo particularmente Minha opinião tá gente Dando êfas aí Para minha opinião Quando eu vi a batida Eu falei É Bonde do Gato Preto Aí passou Que eu vi Que era DJ Google Se você colocar A voz de Bonde do Gato Preto Em cima daquele ritmo ali As pessoas vão achar Sim que é Bonde do Gato Preto Que está cantando Gente Isso não tem nada demais Isso é super normal Eu não vejo problema algum De a pessoa ir lá e falar Não Criei o ritmo Criei a música Em cima da batida Do ritmo Do Bonde do Gato Preto Super interessante Normal E não deixa também De ser uma criatividade De DJ Google Por que? Não deixa de ser uma criatividade Porque o cara viu Que aquilo ali Iria ser uma tendência No mercado E foi lá E resolveu gravar a música E a música aí Explodiu Nas plataformas digitais Que ela já está Se eu não me engano No top 100 do Spotify Como eu estou falando Para vocês Que a música É um verdadeiro ritmo Lembrando a todos E ressaltando Não há nenhuma treta Entre Bonde do Gato Preto E DJ Google Eu só estou fazendo Mais esse vídeo aqui Para dar uma esclarecida A algumas pessoas Que acompanham o canal Emerson Isla E não deixa de ser Um conteúdo de entretenimento Porque eu trouxe o vídeo E algumas pessoas Começaram a criticar Falando que não Era o mesmo ritmo E aí Bonde do Gato Preto Foi lá E matou a charada Para todos vocês Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Tendo a dúvida De algumas pessoas Muito obrigado Vocês assistem até aqui Eu espero vocês No próximo Tamo junto